O meu coração agora não quer mais Mais saber de ninguém Eu só sei que ele já bateu demais Bateu demais por alguém O meu coração agora não quer mais Mais saber de ninguém Eu só sei que ele já bateu demais Bateu demais por alguém Ele bate longe Longe, longe, longe Ele bate longe Longe Longe, longe, 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 longe Eu só sei que ele já bateu demais Longe, 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 longe Longe, 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 longe Longe, longe, longe Longe, 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 longe Longe, longe, longe Longe, longe, longe Longe, longe, longe Longe, 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 longe Longe, 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 longe Longe, 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 longe Mais saber de ninguém Eu só sei que ele já bateu demais Bateu demais por alguém Eu só sei que ele bate longe, longe Longe Eu só sei que ele bate longe, longe